Valendo, gravando. Estreia do Campo 3, Jabó Ergan. Estreia do Campo 3, Jabó Ergan. Os senhores me protejam que hoje eu não posso morrer, senão eu não salvo vocês. Estreia do Campo 3, Jabó Ergan. Estreia do Campo 3, Jabó Ergan. O que? O que? O que? O que? a o como é que está aqui? quem está aqui com o meu neto estevam? 1, 2, 3 2, 3 2, 3 4 5 5 6 7 8 9 9 10 É você que é o médico? É. Você matou o médico. Eu levanto e... Eu levanto e... Eu levanto de novo e... Não tem jeito não, mãe. Olha o paninho vermelho aqui, olha. Está aqui. E aí. Vamos lá. 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 Vamos lá.